Não tem mais ninguém aqui Ninguém pra ver e nem pra ouvir A minha canção Estou sozinha então Eu canto sem ninguém saber Eu não quero aparecer Não tenho que brilhar Não quero um palco pra cantar Eu quero calma, me desculpa, me faz Cantar assim, me satisfaz É como eu sou, não é só timidez Sou mais do que se vê É tão bom poder cantar assim O meu show é tudo só pra mim Meu mundo já se transformou É, é perfeito Eu quero calma, eu quero paz Cantar assim, me satisfaz É como eu sou, não é só timidez Sou mais do que se vê Me calmo, se alguém mais chegar Quietinha, pra ninguém me notar Mas se não tem ninguém Eu me transformo e tudo fica bem É como eu sou, não é só timidez Eu quero calma, eu quero paz Cantar assim, me satisfaz É como eu sou, não é só timidez Sou mais do que se vê E tem momentos que me ama mais Eu vou dançar, vou topiar É como eu sou, não é só timidez Sou mais do que se vê Eu sou, não é só timidez Eu sou, não é só timidez Eu sou, não é só timidez